Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Tô de quebra do Zé Polvin Só me registrando Eu já ganhei a lança Se liga, malandro periferia Conheço de cor a cartilha Tipo o lobo ligado, cachorro em meia martilha Hoje regenerado, rapa de família Sempre é o armamento, função ou quadrilha O cu não entende, não sabe qual é Mas eu sou periferia Se liga, mané, chamado fragantoso Prefiro estiloso Uma barreta, bermudão, cordão no pescoço Uma batida da hora, um rap nervoso Sou consciente, porta-voz do meu povo Nunca me viu, nem sabe qual é Mas tá bicando, testando minha fé Se liga, mané Se liga, mané Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Aqui tô eu de novo Vindo do cor, descendo morro E o bico tá lá Novamente de olho Me filmando qual é, não sou artista Nunca ganhei o Oscar Nem tive o nome na lista Eu sou apenas mais um que engrossa Estátis de jovem negro, suspeito Filho da periferia Então não vem com caô Chega de patifaria Não te deu porra nenhuma, nem muito menos A polícia quer saber Cuidar de duas vidas Arruma um gato, ganha em sete e se vira Nunca me viu, nem sabe qual é Mas tá bicando, testando minha fé Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Tá bicando, testando minha fé Nunca vi nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Respeito é bom e conserva os dentes Com ele não gira o tampo nem descarrega o pente Então não atrase o lado de gente da gente Nem vem me tirar, testar a minha fé Faça com merecer, se liga mané Malantragem de verdade é viver Curte de sua família, honri o seu proceder Não é preciso ser bandido pra ser respeitado É só não atravessar, nem atrasar o lado Essa ideia é responsa, ideia de aliado Então preste atenção no que eu te digo Malantrão demais, vira bicho que o diabo quer Simplesmente é isso, a barcona vai descendo Só me observando, esperando o momento Se liga mano, mas eu sou macaco velho E não vou se quitar Pra um dois, eles me enquadrar Nunca me viu, nem sabe qual é Mas tá bicando, testando minha fé Se liga mané, se liga mané Tá bicando, testando minha fé Nunca vi, nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Tá bicando, testando minha fé Nunca vi, nem conheço qual é Sou proceder, não te devo mané Mas tá bicando, testando minha fé Transcrição e Legendas por Quintena Coelho